Falei que eu ia terça-feira e esse dia era assim e eu não fui. Falei que eu ia terça e vou pra sexta. Aí eu fui no quarto e voltei sábado. Gente, ela tá discutindo comigo que ela ficou uma semana em Mococa e tá falando que ficou dois dias. Nunca na vida que ela ficou dois dias em Mococa. Aí ela agora tá aqui discutindo comigo. Ai, eu fiquei dois dias e você gostou tudo em claro. Claro, tem que limpar a casa. Deixa a casa suja. Tem que usar cloro. Você vai limpar a casa direito? Ah, não. Não é. Não, não. Ele vai fazer um mês sozinha. Parabéns. Vê se eu gastei tudo, você gastou? Gastou. E limpa o melhor que você é. Ah, limpa. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Douglas. Hoje a gente vai estrear a Chowasqueira Nova. Já começando aqui, ó, discutindo aqui, ó. Porque ela não valoriza o meu trabalho. Ah, você valoriza o meu? Ela não valoriza. Homem igual e ela nunca vai achar na vida. Ué, eu tô procurando. Por quê? Porque não existe homem que limpa a casa e que lava a louça hoje em dia. Não, mas com obrigação. Você mora aqui. Ixi, Maria. Os homens hoje tudo quer ficar sentado no sofá. Eu vou fazer igual os homens mesmo. Ficar tudo sentado no sofá. Né, Tereza? Porque ela só reclama. Só reclama. Tereza, né? Fala, pessoal. Gosto do Ted, ó. O Ted tá aqui, ó. Essa cara de som. Isso aqui. Então hoje a gente vai estrear a Chowasqueira Nova. Ela tava aqui me infernizando pra ir logo no mercado. E ela foi... Pode falar aqui. Eu arrumei. Me arrumei aqui todo. E agora tá me limpando um negócio. Ai, meu Deus do céu. Ela esperou levantar a bunda daqui. Pra começar a limpar. É, se você não soubesse esperar, né? Eu vou ficar no computador. Esperar. É o único dia que tem pra ficar no computador. Ah, mentira. Todo dia você acorda e você vai ficar no computador. Não faz nada. Não, não faço nada. Não faz nada. Não faz nada. É assim mesmo. Nunca valoriza o trabalho da gente. Não é tudo bem. Ainda ela fala que não valoriza o dela. Não valoriza o meu? Vou valorizar os outros. Então mostra os outros aqui. Vem, mostra. Não passa a vontade, não. Não passou. Vai. Não passa a vontade, não. Tudo errado essas perguntas. O que vai acontecer agora? Vamos lá no mercado comprar as carnes. E depois a gente vai ver como funciona a chuva. Eita que a galinha acordou hoje. A chuva. A chuva se funciona se a chuva não funcionar. E o que que fez isso aqui? Essa sujeira aqui de... Não deu. Preciso voltar pra limpar, né? Que não tinha limpar a cara. Ah, a chuva se queira funciona. Você viu? Vi. As galinha tá cantando hoje aqui, olha. Ela não tá brincando muito comigo hoje. O que? Você. Tô perguntando se você viu de verdade. Não tô brincando. Não vi, não. Não tô implicando. Se minha mãe deu é porque funciona. Você acha que ela ia dar uma coisa estragada? Não tô falando que ela deu estragada. As vezes parou de funcionar e ela não viu. Não, não parou. Tá funcionando. Você testou? Não testei. Ah, tá bom. Você sabe testar? Você sabe mexer? Então ela vai ter que aprender, não é? Ah, tá bom. Nossa, gente. Ela acordou muito grosseirinha hoje. Nossa. Que maluco. Essa é grosseira. Vem. Vem aqui. Agora ela tá vendo o tutorial de como fazer. Ligar aqui a churrasqueira. No YouTube, ó. Tem a tomada. Toma, botão. Tomada. Chegamos em nossa house. Compramos aqui, ó. Tomate, pão, salada, pão de alho, que não pode faltar, né? Leite. Falou, vai fazer uma bebida alcoólica pra gente. Começar a fazer aqui o tempero das carnes. Já temperei. Temperei não. Já só joguei mostarda aqui na carne. E no frango. E a uma já reclamou, gente. Que era assim. Carne só com sal. Ela nem deixou terminar. Nem experimentou ainda. Só com sal não é mostarda, né? Vou esperar. Todo mundo coloca mostarda. Só todo mundo da tua casa, então. Teu irmão coloca mostarda. Qual a f***, meu irmão? Põe mostarda. Põe mostarda assim que eu vi. Se ficar ruim, depois você me fala. Não é? Se ficar ruim, é R$17,00 uma hora. Nem deixou terminar já. Ih, diguei. Já tá reclamando. Meu Deus do céu. Nem terminou o negócio. Nem tá assado. Aqui eu vou temperar a asinha. Depois eu vou jogar a carne ali. A assadeira. A luma vai fazer arroz. Eu vou fazer o vinagrete. Aí tem pão de ar também. Que a gente vai comprar hoje. Vai colocar na churrasqueira. Linguiça. E é só isso. Aqui é o nosso dinheiro também, né? Não dá pra comprar um monte de coisa. E é de duas pessoas, né? Não vai comer tudo isso. Não sei, eu não sei, né? A chinela vai cantar mesmo, né? Coloquei aqui a churrasqueira pra funcionar. Tá saindo uma fumacinha meio estranha. Espero que não exploda. As carnes já estão aqui. A Tereza já quer comer. Né, Tete? Está certo disso? É, eu vou esperar esse negócio aqui ficar vermelho pra colocar as carnes. Seis horas e meia depois. Desisti de assar ali na churrasqueira elétrica. Tá demorando muito. Olha aqui. Faz uma hora que tá ali e tá tudo cru. Vou colocar na airfryer pra ir um pouco mais rápido. Porque já é quase 3 horas o nosso trem. Comecei a assar, ó. Era 1h10, 1h20. E o nosso até agora já é 2 horas. Colocar na airfryer pra assar. Vai mais rápido. E você achou que deu errado no nosso churrasqueira. Churrasqueiro. Por quê? Porque não deve funcionar. Não, funcionar funciona, mas... Então, você tem que dar como foi essa. Então você espera, ela vai deixar o churrasqueiro. Ela vai ficar... vai jantar, não vai... Vai. Coloquei as carnes pra assar na airfryer. E coloquei o pão de alho aqui pra assar na churrasqueira, né? Já que o pão de alho é mais rápido pra assar. E assim ficou o nosso churrasco na airfryer. Olha só. Que lindo. Que lindo. Tereza, a Lama fez uma bebida ali. Deixa eu ver se tá bom. Tá quente. Tá quente? Tá quente. Tá quente. Beba aí, eu também. Deus me defenderai. E morreu. Pão de queijo também. Pão de alho também ficou pronto, ó. E bora comer, porque já é 3 horas da tarde, gente. Não comeu ainda. A Lama tá aí comendo doce em vez de comer salgado. Tá louco. Com doce, o salgado, com doce de novo. Eu tô cagado de fome. E aí, o que você achou? Já que você não espera ninguém pra comer mesmo. Eu amei. Ela põe um prato e já tá dando uma garfada, gente. Não espera ninguém comer. Olha, se eu for esperar a segunda vez, tem que gravar. Também, você já comeu metade quando eu tava ali na cozinha. Nem espera sentar. 5 horas da tarde. Você falou quando eu tava com fome. Você perguntou faz uma hora atrás. Para de ser falsa. Agora eu tô comendo fome. Nossa. Que falsa. 3 e 28 da manhã. Vamos pra piscina, vamos. Vamos pra piscina, agora você vai pra piscina. Vamos pra piscina. Vai, vai. Anda. Vai, porra. Você vai pra piscina. Ah, você vai. 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 Você tem uma questão de palhaço? Você tá otária? Vai, vamos. Eu chamei ela pra piscina. Eu não levo muito a sério. Olha lá. É brinquedo. Não, moradona que você despegou. O bicho tá seco. Tá grosso. Galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo do churrasco que não deu certo, deixa o seu like. Se inscreva no canal. E eu te espero no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.